Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Sanuaro Diversa em Rede trazendo para você os principais assuntos do dia. Repercutindo e regionalizando as informações, eu conto com a participação dos jornalistas Ricardo Ribeiro, da Zona da Mata, Sabrina Silva, de Barbacena e Laura Marques, da região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos aos de saques de hoje. Belo Horizonte ganhou uma campanha contra o vandalismo no transporte metropolitano. Vamos falar sobre a repercussão nas regiões do estado. O IBGE divulgou o número de divórcios no Brasil no primeiro ano da pandemia. Uma redução de 13% em comparação com o ano anterior. Minas Gerais foi o estado mais afetado pelas cheias no mês de fevereiro. Vamos falar ainda como anda a situação no estado e conversar com uma meteorologista sobre o assunto. É agora no Diversa em Rede. Uma boa noite. Belo Horizonte ganhou uma campanha contra o vandalismo no transporte metropolitano. Com o título O Transporte Coletivo é Público, se é público, é seu, ação é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem e também a Polícia Militar de Minas Gerais. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de conservar pontos, estações, terminais, veículos e outros equipamentos do transporte público urbano. Para isso, estão sendo realizadas ações educativas, como divulgação de materiais informativos em redes sociais e cartazes fixados em toda a frota de ônibus da região. Diariamente, o sistema de transporte coletivo metropolitano registra ações de vândalos, como vidros quebrados, pinchações espalhadas em paredes e assentos, veículos danificados, equipamentos destruídos ou furtados. As denúncias relacionadas a atos de vandalismos podem ser feitas pelo número 190 da Polícia Militar. Pois é, pessoal, é importante sempre estarmos aí denunciando quando alguma coisa como essa acontecer. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que o fato do transporte coletivo estar ruim, numa situação precária, que a maneira de resolvê-lo é simplesmente vandalizando. Quando, na verdade, se um ônibus pega fogo, se um ônibus é apedrejado, quem fica numa situação ruim é você que me acompanha, é você que precisa desse transporte no dia a dia. Afinal de contas, sem ele, não terá nenhuma possibilidade, claro, de você se deslocar em sua região. E para falar sobre isso, eu quero dar agora um giro com os nossos correspondentes. Quero chamar o jornalista Ricardo Ribeiro e Laura Marques. Laura, Ricardo, uma excelente noite para vocês. Olha, eu quero começar esse bate-papo, Laura, com você. É uma campanha que vem justamente focando aí na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma região realmente que já passa por alguns problemas com o transporte público. A gente sempre está divulgando isso aqui no Diversa em Rede. Mas a questão toda é a seguinte, Laura, uma campanha como essa, ela é importante para conscientizar e para as pessoas também entenderem uma coisa óbvia, né? Que vandalismo não resolve a situação, correto, Laura? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias, Ricardo e para todo mundo que está conosco essa noite. Pois é, essa campanha é absolutamente necessária, né? Primeiro, Elias, é necessário que as pessoas entendam que quando um patrimônio público é vandalizado, especificamente quando os ônibus são vandalizados, isso vai entrar na conta do próximo ano para as empresas de ônibus solicitarem aumento no valor da tarifa. Ou seja, isso tudo vai parar no preço que os consumidores, que os passageiros vão precisar pagar na hora de utilizar o transporte público. Então, quando você for pensar em vandalizar um patrimônio público, pense duas vezes, porque no caso dos ônibus, por exemplo, essa situação vai gerar mais gastos para a própria população. Problemas nos ônibus, preço dos combustíveis, tudo isso vai somar para que no ano seguinte as empresas de ônibus peçam aumento no valor das passagens. Porque o argumento é, veja só, precisamos consertar isso aqui, consertar esse pneu, consertar esses bancos, comprar novos ônibus. Quando um ônibus é queimado, imagina só o valor de um veículo como esse, de um coletivo, né? Isso tudo vai somar para que depois as empresas peçam aumento na tarifa de ônibus. Então, é necessário que a população entenda isso, inclusive para ajudar a policiar outras, não deixar outras pessoas fazerem isso também. Bem, e a gente lembra, Elias, que aqui em Belo Horizonte já existe uma discussão com relação ao preço da tarifa. As empresas de ônibus estão argumentando que o valor atual não está suficiente, porque o preço dos combustíveis está subindo bastante e subiu muito, realmente, ao longo dos últimos anos, principalmente durante a pandemia. E aqui em Belo Horizonte a gente não tem reajustes no valor da tarifa desde 2018. Agora, nos últimos meses, a gente teve pelo menos três paralisações relacionadas exatamente ao fato de que as empresas argumentavam que não tinham recurso suficiente para pagar preço do combustível e também para pagar pessoal, os trabalhadores das empresas de ônibus. Inclusive, a última paralisação foi exatamente na semana passada, começou na semana passada. Então, tem essa situação, né, veja só, vandalismo, preço do combustível, em alguns casos, ônibus que são incendiados aqui em Belo Horizonte, tem várias situações que vão contribuir para que, no final das contas, o preço da passagem fique ainda mais caro. O prefeito Alexandre Calil até enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal para que o município comece a arcar com o valor das gratuidades, que são aquelas passagens reservadas para estudantes, idosos, para crianças. A prefeitura disse que vai arcar com esses valores, hoje quem paga por isso são as próprias empresas de ônibus. Essas gratuidades estão previstas na legislação. E aí a prefeitura disse, ó, para que a gente não precise aumentar o preço da tarifa, já que as empresas estão pressionando tanto para que isso aconteça, para a gente não precisar aumentar o valor de passagem, a prefeitura de BH é que vai começar a pagar por essas gratuidades. O projeto de lei ainda está parado na Câmara Municipal, a gente ainda não tem uma previsão para que ele seja votado de fato. E, enquanto isso, as empresas de ônibus daqui de Belo Horizonte seguem fazendo essa pressão para aumentar o preço da passagem, sempre argumentando que a pandemia gerou perdas, houve uma redução no número de passageiros, muita gente passou a trabalhar em home office, por exemplo, ao mesmo tempo que o preço do combustível subiu e muito. Então, a gente ainda está nessa queda de braço, vivendo isso aqui em Belo Horizonte. Vandalismo é a última coisa que a gente quer nos ônibus e no patrimônio público aqui da cidade. Elias. Pois é, Laura, é estranho, né? A gente ter que falar uma coisa tão óbvia para algumas pessoas, que o vandalismo não funciona, que o vandalismo só serve para piorar uma situação para você que anda no transporte coletivo. Fora os riscos, né? Afinal de contas, dependendo da forma como esses crimes acontecem, eles acontecem independente do horário do dia, se é à noite, não importa, à tarde. Esses vândalos não querem saber o horário. E muitas das vezes as pessoas são colocadas para fora do veículo, numa situação realmente violenta, apenas por uma manifestação, inclusive política, né? E não é dessa forma que a gente consegue resolver e transformar a sociedade. Por isso eu quero também aproveitar para conversar com o Ricardo. Ô, Ricardo, aí na zona da mata, crimes como esses são comuns, ou eles não costumam acontecer, por exemplo, como acontece aí na região metropolitana de BH? Mais uma vez, uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, Laura. Bom, antes se a gente estivesse falando aqui, quem é juiz de fora, o problema é a pichação em ônibus, quebra de bancos em ônibus, outros tipos de vandalismo dentro dos coletivos, pelo menos a segurança pública seria acionada, teríamos uma resposta e saberíamos como atacar melhor. Só que hoje o problema passa muito, mas muito longe da questão de vandalismo. Aliás, nesse momento, não é nem a preocupação hoje em relação ao transporte coletivo em juiz de fora. O que se tem de preocupação aqui é muito mais grave que isso. são vidas que estão sendo colocadas em risco no dia a dia. A gente tem mostrado, a gente tem falado diariamente de ônibus quebrados, de ônibus com problemas mecânicos, de ônibus com suspeita de perda de freios, que estão encontrando poste pela frente. Um deles, em pleno domingo, atingiu um poste na uma das principais avenidas aqui de juiz de fora, ferindo cerca de 25 pessoas. Ou seja, você tem aí uma situação extremamente grave que precisa ser sanada em juiz de fora o mais rápido possível, sob pena da gente ter que noticiar aqui uma questão mais grave do que a gente tem falado. E o alerta precisa ser esse, porque as autoridades precisam entender que estão sendo transportados os juiz de fora, mais do que passageiros, são vidas que estão correndo risco por conta de tudo que eu tenho falado aqui e que a própria prefeitura admite o problema, tanto é que nesse momento está analisando uma resposta dada aí pelos consórcios que atuam aqui no transporte coletivo em juiz de fora sobre as notificações que foram recebidas por eles nas últimas semanas, nos últimos meses. E a prefeitura vai contra-argumentar essas observações e dar o prazo para que esses consórcios possam aí responder de forma incisiva o que está acontecendo. Há hoje um X nessa questão que envolve a prefeitura, onde há uma licitação lá em 2016, onde dois consórcios venceram, só que não basta apenas tirar um desses consórcios de atuação e não repor com outros ônibus para atender a população. Então, esse X que existe entre a ruptura do contrato e a oferta de ônibus para a população é que está fazendo com que a prefeitura ganhe tempo para tentar solucionar o problema. Só que tempo pode ser muito caro por tudo isso que eu já passei aqui. O que se tem hoje claramente em juiz de fora é uma diminuição de número de passageiros no dia a dia. Ano a ano isso vem caindo. Já tivemos aqui 10 milhões de usuários por mês. Até esse número já chegou a ultrapassar 10 milhões por mês, só que vem caindo por uma série de fatores. Questão econômica, a oferta de outros tipos de transporte, como serviço de aplicativo. E essa diminuição não foi observada na licitação de 2016. E as empresas alegam que estão tendo prejuízos com isso. Só que não se discutir ou não se discute uma readequação do contrato. Ao invés disso, as empresas estão colocando nas ruas ônibus sem condições, ônibus com tempo de uso maior do que o previsto na própria licitação. Isso tem acarretado todos esses problemas. Vamos aguardar para ver qual a decisão a prefeitura vai tomar nos próximos dias, talvez agora depois do carnaval, para que a gente possa anunciar aqui ao telespectador da Diversa. Nós mesmos mostramos aqui no Diversa em Rede alguns acidentes dos coletivos em Juiz de Fora. E chama bastante atenção uma cidade grande, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, que também já tem um tráfego enorme também de veículos, mas ao mesmo tempo uma cidade muito movimentada pelo comércio, também pelos universitários, que durante as aulas também vêm muitos para a cidade. Enfim, nós esperamos sim que a prefeitura resolva essa situação um quanto antes. Afinal de contas, como você bem disse, né Ricardo, se fosse apenas uma questão de vandalismo, era só acionar as forças de segurança que o problema já estava resolvido. Ricardo, muito obrigado. Laura, daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. O IBGE divulgou o número de divórcios no Brasil em 2020, o primeiro ano da pandemia. E de acordo com o relatório, houve uma redução de 13% na comparação com o ano anterior. Foram mais de 331 mil separações. A maioria, 75%, precisou da ação da justiça por envolver a divisão de bens e filhos menores de idade. 25% desses divórcios aconteceram de forma extrajudicial. Quando ambas as partes entram em um consenso, e que pode ser feito em um cartório civil, o número de formalização de união estável também apresentou queda de 26%. Em 2019, foram mais de um milhão de casamentos contra 757 mil no ano seguinte. Os casamentos com menos de 10 anos são os menos douradouros, representam mais de 50% dos divórcios no Brasil. Pois é, não é fácil. Para falar sobre isso, eu quero dar mais uma vez um giro pelas regiões do Estado. Quero começar agora conversando com a Sabrina. Sabrina, uma boa noite para você. Olha, não é uma situação muito fácil, né? Todo mundo sabe que construir um relacionamento leva tempo, é difícil, até que as coisas se ajustem, né? E principalmente agora, com a pandemia, realmente muitas pessoas não conseguiram aguentar a pressão aí também do isolamento em casa, tendo que conviver todo dia. Enfim, às vezes é preciso respirar um pouco para que a relação dê certo, né? Quais são os dados aí na sua região? Muita gente separando, muita gente casando. Conta para a gente, Sabrina. Olá, Elias. Boa noite para todos. Bom, nós temos uma realidade não tão distante dos dados já divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando fala que houve uma redução no número de divórcios judiciais, ou seja, que a pessoa procura para poder formalizar isso em cartórios, procuram advogados, é necessário também que existam ali pessoas para poder ajustar, né? E a presença de um juiz para fazer toda aquela formalização. Isso não é quando nós temos os conciliadores que trabalham com isso. Bom, Elias, aqui na nossa região, para falar de todos os cartórios, a gente vê uma dificuldade muito grande de falar em números, porque desde quando a pandemia começou, nós já tínhamos alguns em andamento aqui na região, alguns divórcios em andamento, e com a pandemia isso foi meio que paralisado, esse serviço foi paralisado. Veio a pandemia e também trouxe dificuldades de relacionamento. O nosso saldo aqui é positivo para o número de pessoas que continuam na relação, que passaram por aquele processo de conciliação e optaram por não formalizar o divórcio. Os casamentos tiveram aqui um crescimento no ano de 2021 para o ano de 2022 por conta das atividades que ficaram mais abrangentes nesse sentido, né? Nós teríamos aí uma oportunidade de fazer os casamentos em cartórios com a presença de testemunhas e também as celebrações como o gosto das pessoas. Nós, em relação aos cartórios, essa diminuição dos divórcios por conta nesse tempo de pandemia pode ser, de fato, por conta da forma com que eles eram feitos, a dificuldade de acesso ao advogado. Muitas pessoas não têm ou não tinham conhecimento do modo online de se fazer. Por isso, essa dificuldade de acesso, esse trânsito com a justiça pode ter contribuído aí para esse aumento do número de divórcios. Mas uma realidade que nós temos aqui é que no ano de 2022 nós já começamos querendo colocar as pessoas aí no rol dos conciliadores e das situações através do mutirão que está sendo realizado pela Defensoria Pública. No mês de março, ele vai acontecer para tentar ajustar questões familiares nesse sentido, Elias. Exatamente, Sabrina. Muito obrigado pelas informações. Agora eu quero saber também como é que anda essa situação aí na Zona da Mata. Ricardo, os cartórios, eles registraram mais casamentos ou divórcios? Conta pra gente. O que você tem em termos de levantamento nesse assunto aqui, até do Colégio Notorial do Brasil, Sessão Minas Gerais, indica que aconteceram 123 divórcios extrajudiciais no primeiro ano da pandemia, né? São procedimentos feitos aí diretamente em cartório de notas. De julho a dezembro de 2020, o número é 18% maior do que o registrado no segundo semestre de 2019, quando aconteceram 104 dissoluções na cidade. Ainda de acordo com esse levantamento, a variação de um para outro é de 16 pontos percentuais acima da média histórica estadual que indicava um aumento médio de 2% nos divórcios em cartórios desde 2011, ano seguinte ao início do divórcio direto no Brasil, permitido pela Emenda Constitucional de 2010, na Emenda nº 66. Ainda, junto com isso, no Estado também foi observado um crescimento nos números de divórcios extrajudiciais. No segundo semestre de 2020, foram feitas 4.547 dissoluções, 11% a mais do que as 4.105 ocorrências no mesmo período do ano anterior. Então, chama a atenção que a motivação desses divórcios estejam ligados à convivência, uma vez que as pessoas se viram obrigadas a estar em casa por mais tempo. Então, as próprias pessoas que trabalham em cartório acreditam que os efeitos psicológicos de estar nessa situação há quase um ano possam ter fragilizado o psicológico resultado desses problemas de convivência. É isso quando a pesquisa foi feita. Imagina agora, quando a gente está se aproximando praticamente dois anos da pandemia. Você tem trabalhos com psicólogos também analisando, em clínicas, em artigos, observando a demanda de casal em razão da pandemia, não só em Juiz de Fora, mas no país de um modo geral. E a gente tem observado a orientação de investir no diálogo, uma das bases fundamentais mais importantes de qualquer relacionamento, segundo os próprios especialistas. Nem sempre isso é possível, mas isso é um ponto que precisa ser destacado. E agora a gente está vendo aqui, e é preciso destacar também, que o processo online facilitou muito esse trabalho, e essa facilidade para os divórcios tem possibilitado que eles aconteçam de uma forma até mais rápida e mais objetiva. A possibilidade de fazer de forma online. Para isso, o casal deve estar em comum acordo com a decisão e não ter pendências judiciais com filhos menores ou incapazes. Então, a partir da entrada no cartório, se os eventuais impostos estiverem recolhidos, nos casos de partilhas de bens, o divórcio pode ser feito até 24 horas. Como eu disse, é rápido e tem trazido essa objetividade no fim do relacionamento. Excelente, Ricardo, muito obrigado por essas informações também. Agora, Laura, a Sabrina, ela bem falou também sobre a atuação da defensoria pública, que na maioria das vezes também tenta criar formas de trazer um termo de relação mais tranquilo, enfim, tenta de alguma forma balancear a situação. Como é que está aí na região metropolitana de Belo Horizonte? São muitos também os casos e relatos de divórcios? Conta para a gente. Elias, há sim também muitos casos de divórcios nesse período de pandemia, exatamente pelos mesmos motivos que o Ricardo estava falando, de que esse período da história que a gente está vivendo, digamos assim, fez a gente ter uma hiperconvivência, né? Tem muitos relatos de casais que, ao longo de 2020, 2021, precisaram fazer aquele espécie de lockdown, né? Não chegou a ser um lockdown, mas precisaram sim passar muito mais tempo dentro de casa. Se antes existia uma rotina em que eles podiam sair e viver a vida no mundo, né? E depois voltar no final do dia, compartilhar as experiências, muitos casais passaram a ter que conviver 24 horas por dia. E isso pode ser, sim, um gatilho para terminar uma relação. E no ano de 2020 e também de 2021, Elias, eu conversei com três casais no dia dos namorados e também com dois especialistas psicólogos da USP e da UFMG, exatamente para falar, para saber se esses casais estariam ainda juntos de 2020 para 2021 e saber qual que seria o segredo deles, né? Para estarem juntos ainda. E, surpreendentemente, ou felizmente, na verdade, né? Eu pude verificar que esses três casais com quem eu conversei em 2020 estavam ainda juntos em 2021, passaram por esse momento todo super turbulento da pandemia, da chegada do coronavírus. Alguns deles chegaram a ser infectados. São dois casais, de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, daqui de Minas Gerais, que eu conversei, e também um outro casal do estado do Espírito Santo. Todos eles tiveram Covid-19. Um desses casais se formou primeiro lá no finalzinho de 2019. Aí a esposa ficou grávida em 2020 durante a pandemia. Foi um período super difícil. Eles falaram de como que os sintomas foram graves para eles. Eles quase foram internados. Mas a bebelezinha nasceu, está super saudável. Os três casais continuam juntos ainda agora em 2022 também, viu, Elias? Então, se a gente está falando de divórcio aqui, eu quero finalizar esse bloco trazendo essas histórias legais que são desses casais que disseram, olha, o que foi essencial para a gente nesse momento foi compreender todas as dificuldades, conversar bastante e, ao mesmo tempo, querer se ajudar, né? Esse desejo de estar junto, né? Os psicólogos com quem eu conversei falaram sobre o quanto que esses momentos limitem, que a pandemia é uma situação limite, né? Coloca a gente num extremo de sentimentos, né? Que essas situações colocam na nossa vida exatamente as pessoas que fazem mais sentido. Então, quem não tem sentido vai acabar saindo mesmo. E é exatamente isso que tem acontecido com relação aos divórcios. Mas deixo aqui, então, essas histórias de três casais que ficaram juntos, passaram pela pandemia. Espero que fiquem juntos também aí durante o quanto tempo eles quiserem. Elias. E que fique de exemplo também para você que nos acompanha. Há luz no fim do túnel, né? Realmente, em relação a dois, não é nada fácil. Principalmente durante uma pandemia, durante tanta situação que nós temos vivenciados. Mas, de vez em quando, respira fundo e vamos seguindo em frente. Ricardo, muito obrigado. Sabrina e Laura, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E no próximo bloco nós vamos falar sobre chuvas com a meteorologista Cássia de Castro Martins. Minas Gerais foi o estado mais afetado pelas cheias em fevereiro. Ninguém aguenta mais essa chuva toda. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já estamos de volta. As chuvas causaram estragos em diferentes cidades da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cenas de pessoas ilhadas, exilizamentos de terra e soterramento de pessoas fizeram parte de maneira muito dura de nossas vidas nos últimos dias. Segundo o levantamento do sistema de alerta de eventos críticos, Minas Gerais foi o estado mais afetado pelas cheias neste mês de fevereiro. Olha, o sistema é uma plataforma desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil para disponibilizar informações do contexto hidrológico para cada bacia hidrográfica do país. Entre as informações, são inclusas o monitoramento automático de chuvas e níveis de rios de estação de medição. O Serviço Geológico do Brasil emite boletins extraordinários com previsão para as bacias dos rios doce, Muriaé, São Francisco, Pomba e Velhas. E para falar mais sobre este assunto, quero conversar agora também com a meteorologista que já está aqui com a gente, Cássia de Castro Martins, para entender o porquê Minas Gerais tem sido tão afetado, um estado bruscamente afetado com as chuvas nesse período. Cássia, uma boa noite para você, seja bem-vinda ao Diverso em Rede. Boa noite. Cássia, eu já quero começar com a seguinte questão, eu acho que todo mundo que está me acompanhando já sabe a importância da chuva, nós sabemos a importância delas, mas elas estão vindo muito fortes e às vezes a gente fica até cansado de tanta chuva. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador qual é o motivo de ter chovido tanto nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente ainda está no período do verão, onde as precipitações são um evento comum. A gente tem mais ou menos 80% das chuvas ocorrendo entre a primavera e o verão. Só que fevereiro já é um mês que normalmente as chuvas começam a decrescer, né? E por que elas estão mais significativas? Então, a gente está associando principalmente três elementos, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de umidade que liga o norte do país até essa região sudeste, então ela transita ali entre Bahia, como se falou, a Bahia lá chovendo muito, e ela vai mais para o sul, então ela fica aí nesse meio. E nessa faixa de umidade a gente tem um número significativo de chuvas. Então, são aquelas semanas onde a gente tem chuvas intensas durante todos os dias, sem parar, e gerando consequentemente grandes volumes. E a gente teve episódios, mais episódios dela ocorrendo agora em fevereiro. Associada a ela, a gente tem a Laminha, que pode estar acentuando essa zona de convergência, atraindo mais, e também a incursão de frentes frias, que também atrai essas zonas, e as frentes frias, elas também nos trazem aí umidade. Então, esses eventos juntos e consorciados geram esse volume maior de precipitação. Pois é, Cassi. A gente viu vários exemplos aí. Nós tivemos, por exemplo, a região aqui em Minas Gerais, em Cataguase, isso viu bastante, em Miraí. Tivemos também ali, na região metropolitana, algumas cidades que passaram por esse tipo de fenômeno também. Juiz de Fora foi também uma cidade bastante castigada, né? Norte de Minas, enfim, são várias outras cidades que trouxeram aí pra gente um reflexo, né? Do que esse fenômeno tem representado ao nosso país. Mas seria possível, por exemplo, como a tragédia em Petrópolis, que aconteceu de maneira totalmente, parecia que a cidade não estava preparada, talvez, pra esse volume todo de água. Acho que nenhuma cidade, né? Não só no Brasil, como em outras regiões do mundo, provavelmente não estão preparadas. Teria como ter sido evitado esse desastre? Olha, a meteorologia, né? Ela já vem avisando e criando uma série de sistemas de alertas com relação aos maiores volumes de chuva, né? E as cidades, elas ainda não estão preparadas, né? Numa ação preventiva desses volumes de chuva. Associada à forma pela qual essas cidades estão se estruturadas, forma de uso e ocupação, né? As áreas pelas quais as pessoas estão morando, né? Onde estão as edificações, potencializam significativamente esses desastres, né? Então, há pessoas que moram em áreas muito declivosas, a retirada da vegetação, a impermeabilização do solo. Então, são fatores que potencializam esses processos. E, consequentemente, levam aí o maior número de perdas, não só humanas, quanto também materiais. O caso, nós temos aí vários aplicativos, né? De celular que mostram constantemente como é que está o clima, se vai chover, se não vai chover. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia, precisamente, né? Nos dá sempre alguns sinais, se é um risco grande em potencial de chuva ou desastres naturais. Como é que, geralmente, é feito esse cálculo? Como é que chega, né, até eles essas informações? A meteorologia, ela vai trabalhar com modelagens, né? Então, a gente tem uma série de modelos da atmosfera que vão estimar esse quantitativo. Então, é como se eu estivesse prevendo quanto que vai chover. Associado a isso, você tem aí os satélites meteorológicos que vão auxiliar nesse processo de previsão e também os radares meteorológicos que auxiliam nesse processo. Então, por isso que ela gera esses alertas, né? Tipo, os dias de fora, chuvas, quatro horas da tarde, né? Porque ela tem isso sendo monitorado o tempo inteiro. O que possibilita, portanto, as pessoas se precaverem. Porém, a gente não tem o costume de olhar para o celular ou olhar para a televisão quando ela está noticiando as questões climáticas, de nos precaver. Então, se a meteorologia fala que amanhã vai chover às quatro horas, você vai deixar de sair às quatro horas da tarde? Provavelmente não. Você vai sair e aí você pode ser vulnerabilizado em função, né, do evento, no caso aí que a gente está falando de chuva, que poderia estar ocorrendo naquele horário. Então, a gente não tem essa relação. Então, a meteorologia, ela está prevendo, ela está alarmando, mas essa informação não está chegando muito à sociedade. A sociedade não está sabendo muito o que fazer com essa informação. É, e de fato ainda acaba, muitas das vezes, menosprezando esse alerta, né? Acho que vai ser uma chuva qualquer e isso acaba também gerando vários outros problemas, né? Tanto no trânsito, quanto também no dia a dia de quem nos assiste. O Carlos, eu vou te pedir só um rápido de uma licença para conversar também com os nossos correspondentes, mas eu quero começar com a Laura. Laura, mais uma vez, uma boa noite para você. Olha, eu queria entender, Laura, aí na região metropolitana de Belo Horizonte, em toda a área aí onde você atua, onde você trabalha, a gente sabe que já tivemos vários problemas relacionados às chuvas, né? Qual o balanço que você faz aí deste período de fevereiro? Teve alguma região que sofreu mais aí com essa cheia? Conta para a gente. Olha, Elias, nesse período chuvoso atual, a gente tem acompanhado muitos casos de desabamentos, alagamentos em outras partes de Minas Gerais, aqui fora da região metropolitana, até chuva de granizo tem atingido algumas cidades, né? Mas aqui na Grande BH, eu diria que o município que teve os estragos mais graves, possivelmente foi raposos. Por lá, quase que, aliás, mais da metade da população acabou ficando com as casas debaixo d'água. Foi cerca de 60% do município que ficou completamente alagado durante as chuvas agora nesse início de ano. Eu diria que Raposos, então, foi sim o município com os maiores prejuízos no atual período chuvoso, viu, Elias? Foram aproximadamente 10 mil pessoas que tiveram que abandonar suas casas durante um grande alagamento que aconteceu. Houve ali uma cheia do rio que corta a cidade. Já tinha acontecido uma grande enchente desse tipo muito recentemente. Há poucos anos, se não me engano, em 2019, foi quando a gente teve chuvas mais fortes, né? Ou 2020, preciso fazer essa verificação depois. Mas houve, então, realmente algo muito recente na cidade de Raposos. E, mais uma vez, a população passou por uma situação quase que igual, um pouco pior na realidade. E eu conversei até com moradores da cidade de Raposos. E eles disseram que estavam com dificuldades até para alugar outras residências. Tinha muita gente que não estava querendo voltar a viver no mesmo local. Principalmente aqueles que vivem na área mais próxima do rio. Esses, especificamente, convivem com as enchentes, com os alagamentos, há muito mais tempo. Essas pessoas quase que todo ano têm que sair de casa em algum momento por causa de alagamentos. Então, lá em Raposos, aconteceu essa situação. A cidade passou vários dias depois limpando as ruas, limpando os imóveis. Algumas pessoas voltaram para as casas. Outras, como eu disse, preferiram alugar outras residências em outras partes da cidade. Porque já não aguentavam mais ter que conviver com aquilo. E outra questão também, Elias, que vários municípios que são atingidos pelas chuvas têm dificuldade. É que depois, as cidades, as prefeituras, têm que contabilizar os estragos. E enviar documentos oficiais, robustos. Descrevendo todos os estragos para conseguir receber verba do governo federal. E se recuperar. Mas, muitas cidades não têm competência técnica. Não tem um profissional habilitado para fazer esse trabalho. Então, muitas vezes, os municípios acabam perdendo o recurso de recuperação. Simplesmente porque não mandaram os documentos da forma correta. Esse é um problema grave também. Que os municípios precisam resolver. Se quiserem receber, de fato, o recurso a que tem direito. Para se recuperarem depois das chuvas. Elias. Excelente, Laura. Muito obrigado pelas informações. Queria chamar também aqui para a gente conversar um pouco o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, a gente viu, inclusive nas últimas semanas, uma imagem impressionante de uma mulher até sendo arrastada por uma enxurrada em Juiz de Fora. A imagem viralizou, repercutiu bastante. O que você destacaria aí na zona da mata, principalmente também na cidade de Juiz de Fora, durante esse período de fevereiro, onde as chuvas também castigaram a região? De fato, é só colocar um ponto que precisa ficar claro quando a gente fala sobre esse tema. Eu acho que já está nítido. A boa parte da população já entende isso. Que a chuva não é culpada do que a gente está vendo por aí em todos os lugares, especialmente quando a gente fala aqui no Brasil em relação às cidades. E muitas vezes a gente fala, a tragédia provocada pela chuva, como se a chuva fosse responsável. Eu sei que é um termo que é comum da gente utilizar para ficar fácil o entendimento. Mas é preciso deixar claro que você tem, e aí não chegando até Petrópolis, mas ficando em Juiz de Fora, você tem uma cidade com 600 mil habitantes, onde entre 130 mil e 140 mil pessoas hoje vivem em áreas de risco. 140 mil pessoas é maior, é um quantitativo maior do que todas as outras cidades da Zona da Mata. Então, você imagina como que essas pessoas chegaram até essas regiões, como essas pessoas lhe fizeram uma ligação de luz, fizeram uma ligação de água, de esgoto, como elas pagam impostos, porque chega até lá os boletos e os locais passam a ser legalizados. E aí, a culpa é de quem? A culpa é da chuva? Dessas pessoas viverem no que os engenheiros chamam de grau 4, ou uma região vermelha, um ponto mais crítico de ocupação? Então, é preciso deixar, sempre ressaltar e reforçar isso, porque definitivamente a chuva não é a culpada pelas tragédias que a gente vê, assiste, lamentavelmente, todo o verão no Brasil. Um dia que os políticos, um dia que os prefeitos, que os governadores, que os presidentes foram culpados por tragédias como essa, e eles começarem a ser presos, começarem a ser responsabilizados, aí talvez a chuva deixe de ser culpada de tudo que a gente passa aí. Com certeza, Ricardo. Infelizmente, é uma situação que se repete ano após ano, né? Eu queria aproveitar, então, Ricardo, só, daqui a pouco eu volto a conversar com você. O Ricardo bem disse, né, e falou de uma forma realmente muito interessante, que a maioria dos problemas não é causado somente pelas chuvas, porque chove todo ano, né? Mas, principalmente, em relação à infraestrutura. O que aconteceu em Petrópolis, por exemplo, foi um caso atípico, né? É, sim. O que aconteceu em Petrópolis é o que a gente chama de evento extremo, né? Você teve ali um quantitativo de precipitação muito concentrado num curto período de tempo, né? Então, isso foi, né, esse quantitativo, foram aí mais ou menos 300, quase 300 milímetros em quatro horas, né? Como foi divulgado. E, pra gente ter uma ideia, 300 milímetros é o que chove, juiz de fora, durante o mês de janeiro todo, né? No mês aí de chuvas normais. Então, é um volume muito grande de chuva. E isso, atrelada a essas relações que a Renata está colocando, que é exatamente a questão de infraestrutura urbana, da forma como esse espaço está sendo ocupado, gera cada vez mais, né? Mais impactos, mais desastres, mais pessoas sendo atingidas, né? Então, a gente teve ali uma condição extrema, em termos meteorológicos. Ok. E pra gente continuar também com esse assunto, eu quero chamar agora a jornalista Sabrina Silva, pra gente poder conversar sobre essa situação, Sabrina. E na região também, do Campo das Vertentes, teve alguma cidade que foi bastante afetada pelas chuvas? Conta pra gente. Elias, nós tivemos, sim, grandes prejuízos, não só em uma cidade, como em todas as cidades. Só que algumas se destacam por ser, assim, as cidades mais prejudicadas por conta da geologia, enfim. Tivemos episódios aqui que atrapalharam e que prejudicaram muito os produtores rurais. Foram estradas que ficaram sem acesso, pontes que desabaram, ou seja, o Ricardo tocou num assunto em relação à falta de estrutura, e isso nos remete muito aos apelos que nós tivemos acesso aqui de alguns moradores, não só desse último período chuvoso, mas de tempos atrás, que pleiteavam isso do serviço público, porque eles já sabiam, né, que quando caísse uma chuva mais forte, eles seriam muito prejudicados, e foram. Nós tivemos aqui a produção de leite, por exemplo, que não conseguiu chegar, que não conseguiu sair da localidade, foi uma perda muito grande dos produtores. Tivemos rios alagados aqui, como foi o caso em Desterro do Melo, do rio Chopotó, que através de seus afluentes também deram prejuízos para os moradores de Cipotânia, Senhora dos Remédios e adjacências. A cidade de Carandai também foi palco de um grande transtorno, transtorno, inclusive nas redes sociais, as pessoas que tiveram acesso perceberam que durante um evento chuvoso o posto de gasolina perdeu o telhado, ou seja, tivemos sim, graças a Deus, não tivemos mortes, mas tivemos sim grandes perdas. Pessoas que foram realocadas, nós tivemos pessoas que tiveram a necessidade de ser retiradas de bote, através de bote pelo corpo de bombeiro de certas localidades. Então, a expectativa é que agora as obras comecem a ser feitas, pelo menos na próxima chuva, no próximo episódio, os moradores, principalmente da zona rural, não fiquem ilhados como da última vez. Sabrina, obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. O Cássio, para a gente concluir então a nossa conversa, eu queria até que você falasse com os nossos telespectadores sobre chuva de granizo. Muitas das vezes as pessoas tendem a pensar que durante a tarde, durante o dia, quando o sol está muito quente, é que essas chuvas podem acontecer. Mas não, até a noite, essas chuvas de granizo podem vir fortes. Exato. A chuva de granizo, ela geralmente vai estar associada à formação de uma nuvem, que a gente chama de cúmulos nimbus, que é uma nuvem que fica muito escura e ela é muito verticalizada. A gente enxerga a base da nuvem, mas ela tem uma altura em direção à atmosfera. E essa cúmulos nimbus é uma nuvem que tem uma altura significativa. E as gotículas d'água que ficam lá brincando dentro da nuvem, na hora que elas sobem na nuvem, elas congelam. Na hora que ela desce, ela descongela. Bem, mas para essa nuvem se formar, ela precisa do ar subir, da superfície até lá em cima. Nesse movimento do ar, ele vai levando umidade lá para cima. Isso pode ser potencializado por esse dia quente, e aí úmido, por isso que é muito comum as chuvas no período do verão. E ele também pode ser, né, esse movimento, ele pode ser propiciado, por exemplo, pela chegada de uma frente, de uma frente fria. E isso pode acontecer a qualquer hora do dia ou da noite, né. Então, geralmente, as chuvas de granizo que ocorrem na madrugada, mais à noite, elas estão associadas a essa chegada da frente, que impulsiona esse ar úmido e quente para cima, gerando essa formação dessa nuvem, o que propicia aí a queda do granizo. Cássia, olha, muito obrigado pelas informações, agradeço muito aqui a sua participação. Só para a gente concluir, o que a gente pode esperar também agora dos próximos meses, né, agora finalizando o verão, começando o outono, vão ser ainda alguns dias de chuva pela frente? Exato, a gente tem março ainda, né, que são as últimas chuvas de verão, e março tem uma previsão aí da gente já ter uma redução, mas essas chuvas, elas ainda vão ocorrer, né, é aí ao longo de março, mas já no outono, a gente já começa a ter um decréscimo significativo das precipitações, né, a gente tem aí mais ou menos 20% apenas das chuvas ocorrendo entre outono e inverno, então a gente tem uma tendência, sim, à diminuição das precipitações. Excelente, Asselha, muito obrigado mais uma vez, conte sempre com o Diversa em Rede. Obrigada a você. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre fechamento de empresas. É um instante só, fique com a gente. Já estamos de volta. Em janeiro desse ano, 16 mil pequenos negócios encerraram as atividades. No período de um ano, a pesquisa foi feita pela Sebrae Minas, também revela que 25% dos CNPJs foram baixados. Os motivos podem estar relacionados com um leve aumento no número de empregos formais. Com 18 anos de experiência no comércio e formada em marketing, era hora de Tamisa ter a própria loja. O projeto foi concretizado em janeiro de 2021, mas ao longo do ano, ela percebeu que as vendas não estavam engrenando, até fechar um ano depois. Queda de fluxo de cliente na loja, as pessoas um pouco mais inseguras de gastarem com o que para muitos é supérfluo, questão de roupas. Chegou muito próximo do Natal e eu não estava reconhecendo o comércio, sabe? Então, eu pensei assim, é, realmente chegou a hora de mudar a chavinha e ir para outra, dar uma mudada geral. Ela faz parte da estatística de uma pesquisa feita pelo Sebrae sobre fechamento de empresas. Somente em janeiro deste ano, 16 mil pequenos negócios fecharam as portas em Minas. O momento continua sendo de muita incerteza, incerteza no campo econômico, incerteza no campo político, mas a vacinação segue avançando. Então, nós temos que acompanhar para os próximos meses qual será a tendência em relação ao comportamento da economia. A crise afeta empresas de todos os tamanhos e de todos os segmentos. Quase 165 mil CNPJs foram baixados em Minas Gerais ao longo de 2021. Mas tem um setor que se destaca negativamente nesse segmento. Estou falando dos microempreendedores individuais. Um setor que teve queda de 50% em relação a 2020. O que a gente pôde observar é que o mercado de trabalho começou a dar sinais de retomada. Com isso, alguns dos empreendedores individuais que empreenderam por necessidade naquele momento decidiram migrar, fechar o seu negócio em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho formal. Então, isso explica ou pode explicar parte do movimento da queda na abertura de empresas e também no aumento do fechamento nesse período. A boa notícia é que o ritmo de fechamento de empresas em janeiro, na comparação com dezembro de 2021, foi menor. Até agora, em 2022, o saldo entre fechamento e abertura de empreendimentos mineiros está positivo em 20 mil novas empresas. Apesar de fechar a loja, Tamisa continua vendendo as roupas na internet e não desanima. Em cada desafio há uma oportunidade. Então, não se desesperem. Se as coisas não saírem conforme você havia planejado, porque sempre tem uma luz no final do túnel. Exatamente. Para falar mais sobre a situação, quero dar um giro agora com os nossos correspondentes. Quero começar com o Ricardo. Ricardo, como é que tem sido a recuperação do comércio aí na sua região, na Zona da Mata? Lento, Elias. Principalmente depois de um janeiro muito fraco em termos de vendas. As pessoas ainda viveram agora, no mês passado, essa invasão da variante aqui em Juiz de Fora também, que é a Ômicron. Isso assustou muita gente e as pessoas ainda ficaram sem saber como é que seria o andar de 2022. E agora, parece que teremos aí, nessa segunda metade de fevereiro, primeira metade de março, uma recuperação ou pelo menos um ensaio nesse sentido, com a diminuição aí de ocupação nos leitos hospitalares, enfim, com esse arrefecimento de novo aí da pandemia que a gente está observando. Não há ainda uma perspectiva muito clara sobre os rumos que a gente terá aí para 2022 ainda. Estamos hoje na segunda-feira de último dia de fevereiro, que também não foi o mês do que os comerciantes esperavam. Aliás, o comércio fechou hoje às duas horas. Só volta na quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. Um acordo que foi feito aí com a classe, com os empregados do comércio, que vão repor, inclusive, essa hora a mais que eles passaram nessa segunda-feira, na véspera do dia dos pais, um sábado, onde o comércio vai fechar uma hora mais cedo. Enfim, as pessoas estão tentando sobreviver e buscando formas de conseguir isso. Vamos ver como é que março começa, mas há uma perspectiva boa por conta, principalmente, de termos aí um cenário de pandemia bem mais leve do que foi em janeiro e do que também, praticamente, foi agora em fevereiro. Sabrina, e aí na região do Campo das Vertentes, como é que está a situação do comércio? Elias, agora nós temos boas expectativas em relação às vendas. Em todos os setores, a projeção é de crescimento para o ano de 2022. Tivemos, sim, muitas lojas, muitos departamentos, muitas pessoas que fecharam portas durante o serviço não essencial, que agora é essencial, porém, as pessoas não suportaram aquele abre e fecha, acabaram por optar por fechamento da sua empresa. E algumas pessoas mudaram a modalidade de serviço, atendendo pela internet, isso o mercado cresceu muito aqui na região, principalmente de entrega. E o Sebrae, foi feita uma pesquisa através do Sebrae, Senac, onde nós tivemos também, através da rede empreendedora do município, o resultado de que as pessoas buscaram outras alternativas, mudando de profissão. E agora o mercado pede pessoas mais capacitadas para isso, por isso agora vários cursos estão sendo realizados para preparar as pessoas para esses novos caminhos. Aquelas que migraram, dominando a situação, estão aí com boas expectativas para esse ano. No mais, a gente espera que 2022 seja campo de trabalho para todo mundo, porque aquelas pessoas que, como eu, têm o próprio negócio, sabem como é que foi lidar com isso, como é difícil ter que chegar aí o mês, pagar o aluguel do seu empreendimento, do seu local, sem ter o acesso ao serviço. Isso foi um período muito difícil para todos, mas que agora as expectativas a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo. Agora eu quero aproveitar, Laura, para a gente poder também saber quais são as dificuldades em Belo Horizonte, na região metropolitana. Parece também que você tem uma correção para fazer. No último bloco a gente falava sobre chuva. Foi tantos dados, foram tantas cidades. Pode falar agora, por gentileza. Fazer essa correção bem rápida aqui, Elisa. A gente estava falando sobre cidades que foram mais atingidas pelas chuvas e mais prejudicadas. Eu disse que Raposos, aqui na região metropolitana, possivelmente foi a cidade que teve os maiores estragos. Quase, aliás, mais da metade da população lá da cidade, cerca de 10 mil pessoas registraram alagamentos em suas casas. E aí eu disse que Raposos passou por uma situação muito parecida recentemente. Foi no ano de 2020, tá? Eu havia dito que talvez era 19, 20, mas o ano correto é 2020. Foi quando aconteceram esses alagamentos pela última vez na cidade de Raposos. Agora, esse ano, o município passou exatamente pelo mesmo problema de novo. Agora, para a gente entrar nesse assunto que estamos falando agora sobre a questão das empresas, né? As dificuldades para recuperação nesse período de pandemia. Recuperação das empresas aqui em Belo Horizonte e região metropolitana também está bem lenta. Como o Ricardo disse, na Zona da Mata, está nesse ritmo, né? Por lá, aqui na Grande BH também. Uma recuperação bem vindo lentamente. O ano de 2021 foi um momento para muitas empresas voltarem a funcionar, se reerguerem aos pouquinhos. Inclusive, o último balanço que a gente teve da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, que representa principalmente o comércio varejista, disse que as empresas desse setor tiveram uma recuperação, um aumento nas atividades de aproximadamente 1,34% ao longo de 2021, na comparação com o ano de 2020. Então, é uma boa notícia. Há, sim, alguma recuperação a passos lentos. Claro que os comerciantes gostariam que isso estivesse muito mais rápido, mas até o momento é o ritmo possível. Até então, né? Nesse período, a gente ainda estamos na pandemia, né? Com algumas limitações. Mas, segundo a CDL, em 2021, houve essa recuperação de 1,34% no faturamento do comércio varejista. Agora, para a gente falar sobre carnaval, os hotéis aqui de Belo Horizonte ficariam abarrotados se a gente tivesse a festa normal, como acontecia antes da pandemia, com blocos na rua, festas privadas também. Mas, agora, esse ano, a gente está tendo só as festas privadas, blocos de rua não estão acontecendo, porque eles dependiam muito da ajuda da Prefeitura e o município de Belo Horizonte não repassou esses recursos para os desfiles esse ano, exatamente com o intuito de evitar grandes aglomerações. Mas festas privadas, que também geram grandes aglomerações, estão autorizadas agora em Belo Horizonte e, ainda assim, acabou não atraindo tantas pessoas para cá como nos anos anteriores, como o carnaval de rua normalmente faz. A perspectiva da associação que representa os hotéis aqui da Grande Belo Horizonte é que, agora, nesse carnaval, só cerca de 50% das vagas em hotéis estejam ocupadas. Normalmente, esse índice chegaria a 80%, 100%. Então, tem setores que estão sofrendo bastante ainda, o setor hoteleiro é um deles, aqui em Belo Horizonte dependia muito do carnaval nesse período para conseguir aquecer as atividades. O comércio, como eu disse no ano passado, conseguiu se recuperar um pouquinho, ainda vem lutando para conseguir retomar patamares de vendas pré-pandemia, para alcançar, de fato, um faturamento que seja desejável, né? Mas essa recuperação vem chegando aos pouquinhos para outros setores ainda com bastante déficit. Elias. Laura, Sabrina e Ricardo, uma excelente noite para vocês. Amanhã a gente volta a se falar. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã o Diversa em Rede volta às 6 da noite com muito mais informação. Lembrando que você pode rever as reportagens de hoje através do nosso site, diversa.tv e acompanhar as notícias da Diversa pelas redes sociais nos endereços que aparecem aí na sua tela. Uma excelente noite para você e até amanhã. E a gente vai ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí